Menino de vova vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovó, só nasceu de matelada Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos latinhos E fica na calçada, só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher com friscura eu dei Vem com a Luan, piseiro do barão Ah, ladrão Na casa de vovó, só nasceu de matelada Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos latinhos E fica na calçada, só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Calma, vovó, nós vamos ali no desmantelo Amanhã o Cedinho, nós estamos de volta Vem com o Luan, piseiro do barão Ai Ai